Tem certeza que você não vai se arrepender? Depois você até me manda uma mensagem pra me dizer aqui. Grande abraço pro Fernando lá do Puleiro. Vamos falar agora do Atlético. O Atlético fez o dever de casa e goleou o CSA por 4x0 e é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vamos aos melhores momentos do jogo. Luiz Carlos, podemos dizer que esse resultado foi mais por mérito do Atlético? Ou porque o CSA tem um time fraco? Inclusive tá lá na zona de rebaixamento. As duas coisas, né? Mérito do Atlético e o CSA realmente é um time fortíssimo pra voltar pra Série B. Mas mais do que os 4x0, o que eu gostei mesmo foi da atitude do time do Atlético. Algum tempo atrás a gente assistiu o jogo do Atlético e dava sono. Ninguém disputando, ninguém correndo, ninguém pegando. O adversário parecia que tava sozinho. E ontem, já alguns jogos, isso vem numa crescente. E ontem, evidentemente, aproveitando que o adversário também não era lá essas coisas, né? Mas o time jogou do primeiro ao último minuto. Correu do primeiro ao último minuto. Todas as peças. Todas as peças. Então, isso é um sintoma muito bom. Até o Patricão ontem arrebentou. O Patricão pedalou ontem. Pedalou, pedalou, deu uma de robinho. E foi emocionante ver toda a torcida gritando o nome do Patrick, que é um cara bacana, um cara que merece, né? Muito legal. E dedo do Rodrigo Santana já, você tá vendo isso? É lógico que sim. Sim, muita gente vai falar... Não, mas lógico que sim, né, Leandro? Tem, claro que tem. Talvez ele não tenha nem tempo de treinar tanto time, tecnicamente, mas na conversa, né? Na psicologia, né? De falar com um jogador, falar com outro. Isso é muito importante. Porque julgar, todo mundo lá sabe julgar. Por isso que jogam no Atlético. Se não soubesse julgar, não estariam lá. Agora, tava uma coisa meio estranha. E ontem eu gostei muito, muito mesmo. E a gente viu ontem, Leandro, acho que desde o primeiro momento, porque com dois minutos de jogo, o Atlético tinha três chances de gol. O goleiro dele já fez duas defesas, já tinha um chute que passou perto. Com 15 minutos já tinha sido um massacre. A coisa tava desgringolando pra ser uma goleada mesmo. Mas o que chamou atenção é que era o Cazares, era o cara mais participativo. E parece que é aquele dia que você olha e fala assim, o Cazares hoje quer jogo, então hoje a coisa vai deslanchar. Mas essa Cazares dependência é complicada, né? Breno, eu já falei isso aqui em vários programas. Eu sou fã do Cazares. Se você for me perguntar que de 10 no Brasil, o Cazares tá entre os 5, melhores 10 no Brasil. Se não for só 3. Ele tem que jogar. Claro que às vezes a gente cobra dele, ele vem entrando atento, mas ele é diferente. Ele é um jogador diferente do passe, de uma bola parada, de deixar um atacante na cara do gol. A característica dele, muita gente, é querendo que ele seja um outro jogador. Estão comparando ele, quer que ele seja o Ronaldinho Gaúcho, que brilhou pelo mundo, quer que ele seja o Neymar. Ele é o Cazares, ele é aquilo. Aquilo ali é o jeito dele. Ele não vai passar daquilo. Entendeu? Então, acho que... E o presidente falou, acho que o Atlético... Hoje eu recebi várias mensagens que o Atlético jogou contra Gato Morto e se perde. É. Então, acho que não. Tem que dar mérito ao time do Atlético, tem que dar mérito ao treinador, aos jogadores. Eu sempre falei, o Atlético não é esse time todo, mas não deve muito a ninguém também, não. Tem um time bom sim, tá brigando é por mérito deles, dos jogadores. Oscilando na competição, com resultados ruins, jogando mal, que vinham jogando mal. Mas aí tá aí, tá na ponta da tabela. Tá brigando. Eu acho que é difícil, né, Vinícius, a gente fazer uma projeção em cima do jogo de ontem, assim, pra dizer que é uma coisa certa, porque pela fragilidade do time do CSA. Mas a gente não pode deixar dizer, por exemplo, independente do adversário, que o Patrick foi muito bem, né? O Fábio Santos tá voltando a jogar bola. O Elidio, muito bem. O Luan, Cazares e Tiará, pra mim, os três ontem, foram muito bem, a ponto do Luan sair chateado, ele não queria ser substituído, porque ele viu que ele tava vivendo um grande momento. E ontem, eu acho que a torcida do Atlético não sentiu falta do Ricardo Oliveira. Sim. O Alejandro não marcou, mas ele participou ativamente de dois gols, sofreu o pênalti, no último gol ele deu assistência. Ninguém gostou, o time todo foi bem. E aí eu falo como que é importante, quando o coletivo tá bem ajustado, quando tem um time organizado, que as individualidades, elas aparecem. Ontem a gente viu o Fábio Santos jogando muito bem, vinha sendo criticado. A saída de bola do Atlético ontem foi muito boa. Contra o Lacalheira, por exemplo, a equipe chilena fez aquela pressão na saída de bola, e o Atlético com uma enorme dificuldade de sair jogando. Ontem o Adilson fazendo bem essa distribuição do jogo. Então o Atlético que, como foi falado aqui, teve apetite do início ao fim. E se a gente pegar hoje nos times brasileiros, geralmente faz um gol, o time faz o quê? Recua, se fecha, vamos só jogar no contra-ataque, mesmo quando os times jogam em casa. É difícil ver alguém atuando de forma diferente. Ontem o Atlético foi intenso do primeiro ao último minuto. Eu acho que é isso que mais me chamou atenção na partida de ontem. Agora, Felipe, outro ponto também, até foi uma das coisas que eu questionei ao Rodrigo Santana na coletiva ontem, porque ele não teve o Zé Welleson, ele colocou o Adilson. O Adilson dá mais qualidade na saída de bola. Só que tem um jogo quinta-feira contra o Santos, em que o Atlético precisa de vencer, o empate vai para os pênaltis, mas também vai sofrer uma pressão muito grande. Então precisa de marcação. E aí como é que fica? É Zé Welleson ou é Adilson? Ontem ele já cravou que ele vai com o Zé Welleson, porque ele vai se preocupar com a marcação. Como é que você vê aí essa entrada do Adilson ontem e a entrada do Zé Welleson para o jogo de quinta-feira? Eu gostei da partida do Adilson ontem. Acho que o Atlético ganha na qualidade de passe com o Adilson em campo. É um jogador que tem um passe melhor, que consegue entregar a bola para o companheiro com mais qualidade. Com a entrada do Zé Welleson, o Atlético vai ganhar em marcação. Então para um jogo fora de casa, mata-mata, que o Atlético vai precisar do resultado, mas como você disse, vai sofrer uma pressão, a tendência é que o Santos agrida o Atlético mais do que o CSA, com toda certeza, é um time com mais qualidade. Então para essa decisão da Copa do Brasil, manteria o Zé Welleson. Até pelos minutos de jogo, o Zé Welleson vem numa sequência com mais minutos de jogo e a gente sabe que o Adilson carece muito ainda da condição física dele. Talvez o Adilson, num jogo de maior intensidade, como vai ser contra o Santos, não consiga apresentar um bom futebol durante os 90 minutos. Então para essa decisão, eu concordo com o Rodrigo Santana e manteria o Zé Welleson como titular. Então vamos pegar a opinião do pessoal de casa com a Ana Cláudia para ver se eles também concordam com isso aí, Ana. Pois é, o Mohamed comentou aqui, cuidado torcedores, o adversário facilitou. Vamos manter o Alejandro e Bruninho e fora Elias. Pablo Simplício, aqui é Galo, Belino do Jardim América. O time do Galo é muito bem organizado, com pouco talento. Efetivo, técnico e contrato, talento, que tudo se resolve. Paulinho de Berité, aqui é Galo, o time está crescendo. Vani Silva, nós temos o São Vítor, aqui é Galo na veia. O time do Galo está jogando com muita raça e amor, eu acredito. Rogério Laje, o Galo jogou bem, mas precisa de reforços contra o Santos pela Copa do Brasil, não pode jogar igual jogou com o Grêmio. E o Rogério Gomes faz uma pergunta, vou mandar para você, Vinícius. Ele quer saber se não está na hora de efetivar o Rodrigo Santana, muito consciente, e trazer os jogadores que ele pediu para nesta parada do brasileiro dar a cara dele ao time. Valeu, obrigado pela pergunta, um abraço. Eu acho que o Rodrigo Santana é o técnico do Atlético. A diretoria só não está querendo colocar a palavra efetivado para não cair naquele mesmo problema do ano passado com o Thiago Laje. Literalmente, quando efetiva, cai. Quando efetiva... É melhor ser estagiário. A cobrança fica maior. Ele fica na vitrine, e aí ele passa a ser um possível técnico e também a ser demitido. Eu não gosto muito dessa indefinição. Bom, eu preferia, você é o treinador do Atlético, você vai ter o respaldo da diretoria, você vai tomar três pancadas aí e nós vamos segurar a onda. Esse seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro, independente do tamanho do técnico, tomou três, quatro pancadas, ele cai, é ameaçado. Então, a diretoria está querendo blindar o Rodrigo Santana, mas não vejo nenhum nome no mercado capaz de assumir o Atlético hoje com mais qualidade, mais potencial do que o Rodrigo Santana. Leandrão, e aí, para o jogador? Nós já falamos sobre isso ano passado, quando o Thiago Flávio estava lá. Mas e aí, para os jogadores, como é que é conviver com o técnico interino? É complicado, até lá no Atlético mesmo. Porque eles passaram por essa situação, a maioria dos jogadores ano passado passaram por essa situação. Eles queriam que o treinador ficasse. E acabou ficando, mas depois foi demitido. Eu, claro que eu queria ser igual com o Vinícius. Ele vai ficar, ele vai ser o treinador independente do resultado. Ele vai ficar, mas não. Depois que assumir que ele é o treinador, aí já fica complicado, já fica difícil. Se for para ser assim, é melhor contratar um treinador, saiba que, mas tem que deixar ele lá. Deixa ele lá, que quando precisar ele vai estar. Mas eu sou de acordo de bancar ele. Mas tem que ter peito para bancar, que na hora da turbulência tem que segurar. Tá aí, vamos falar mais de Atlético no último bloco. Inclusive, vamos falar dessa situação aí, polêmica do Luan com o Casares, a discussão. O Luan não gostou muito da brincadeira que o Casares fez depois do jogo para o nosso amigo Igor Tepp, lá da Rádio 98. Aí o Luan também foi e falou que gostou. Enfim, vamos falar sobre isso no último bloco. Mas agora eu tenho uma dica para você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar original, a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com uma mega promoção. Sua idade vezes 2. Isso mesmo. O valor do seu desconto é igual a sua idade vezes 2. Por exemplo, nosso amigo Filipão aqui. Ele tem 40 anos. Multiplicado por 2, ele vai ter um desconto de R$ 80,00 na loja. Sensacional. Ótica Scala divide tudo no cartão e até 6 vezes sem juros. Só você passar na Avenida do Contorno 9,636, no Barro Preto e conferir. O Leandrão falou com o Felipe. Felipe, vai lá. Você vai ter um desconto bom, mas eu vou escolher o óculos. Porque você deu um toque para ele. Porque o Felipe não ia ter capacidade de escolher um óculos bonito desse jeito, não. Sem dúvida, mano. Deu um toque nele, olha lá. Meu segurança, virou meu segurança. Óculos de escola lá. Olha lá. Que estiloso, né? Está parecendo a Polícia Federal. Só pode tirar um pouquinho da idade aí no desconto, porque o desconto não foi tanto por causa da idade, não. Eu gostei, gostei dessa ideia. É uma boa, não é não? Vou levar a MC lá, mas dá 160% do desconto. Aí, olha, é isso aí, ó. Aí, ó. Ótica escala, Avenida do Contorno, 9,636, o melhor que está tendo aí no mercado. Vamos para o rápido intervalo e voltamos falando de Cruzeiro Atlético e América. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho